Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura da eterna namorada Voa, vem do sonho desvairado Desistir e a gente sonha acordado Voa, coração esvoaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do peitado Voa, as manhãs ensolaradas Lembra, faz verdade essa ilusão Oh, o piscado do meu grito Quero perder o infinito Nesse azul sem dimensão Voa, o estado do meu grito Quero perder o infinito Nesse azul sem dimensão Voa, voa minha liberdade Voa, a voa Coração esvoaçante Feito um pássaro gigante Com os ventos do peitado Oh, as manhãs ensolaradas Tentar mais verdade nessa ilusão Oh, o estado do meu rito Quero ver o infinito Esse azul sem dimensão Oh, o estado do meu rito Quero ver o infinito Esse azul sem dimensão Oh, o estado do meu rito Oh, o estado do meu rito Oh, o estado do meu rito